Você trocaria um Biominitrix normal por um Biominitrix reverso, meu parceirão? Sim, hoje estamos aqui no Você Trocaria, que é um minigame maravilhoso que vocês adoram bastante, então já deixa o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo. E hoje estamos aqui com uma coisa diferente, porque temos o apresentador aqui do nosso programa de Você Trocaria, meu parceirão, que no caso é o nosso amiguinho Tijé, a Lê Lê Lê, meu parceirão. Ele vai apresentar aqui e vai ser o apresentador do programa Você Trocaria. Meu jão, você está preparado, meu parceirão, pra gente começar aqui o nosso programa maravilhoso Você Trocaria aqui, que é um lugar maravilhoso, onde a gente tem que tentar trocar, ver se a gente quer escolher algum item ou outro item, tá ligado? Vai ser uma coisa muito top, porque pode pegar um item muito bom. Ah, isso aqui é como funciona. O quê? Isso aqui é como funciona. Tá bom, eu quero trocar essa terra. É, eu quero trocar essa terra aqui em outra coisa. Não, não é assim não, bobo. O Tijé, ele vai fazer aqui, ele vai mostrar pra gente como é que funciona a parada aqui, Tijé. Se quiser, pode... Exatamente. Ó, se liga aqui, se liga aqui. Primeiramente, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia aqui. Cadê? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Tijé. Bom dia, Tijé, bom dia, Tijé. Bom dia, Tijé. Bom dia. É, obrigado, tá bom? É, obrigado sim, obrigado sim. Agora se liga no meu Dingo aqui, é que a gente tem aqui, ó. Seja bem-vindo ao nosso programa. Você trocaria... Ah, beleza. Então vamos lá. As regras é o seguinte. Basicamente, temos duas portas aqui, entendeu? Aham, dos portas juntos. Eu vou dizer assim, ó. Aí eu vou entrar aqui, ó, nessa porta... Não, não. Ô, Tijé, faz o seguinte, faz o seguinte. Eu vou dizer aqui o que tem aqui. Ó, faz o seguinte, faz o seguinte. Eu vou dar uma pista. Pode ter que ir. Vamos já, vamos já aqui, ó. Ah, eu vou chegar e fazer. Tijé, Tijão. Pega e faz como? Já, já, já. Vamos fazer aqui mostrando já. Vamos mostrar o jogo que funcionou já. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vai começar aqui agora. É, mas é fácil, vai fácil. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir, vai ser não. É, por favor, tira esse ser aqui de perto, por favor. É, o Batatinho é o meu informante. Deixa ele aí, deixa ele aí. O Batatinho faz parte da produção. Não pode passar informações, não pode. Tá bom. Vai pra lá, Batata. Vai pra lá, Batata. Vai. O Tijão mostra pra vocês como funciona, tá ligado? Ele vai entrar numa casa ali e depois vai mostrar pra nós o que é a coisa. Vai lá, Tijão. Fala pra nós aí. Nessa casa aqui, azul, né, linda, dessa cor, maravilhosa, tem um objeto de cor preta e verde. Cor preta? Cor preta e verde. Cara, pode começar comigo aqui, meu parceirão? Pode começar comigo? Preto e verde. Velho. Pode, pode, pode ir. Pode ir. Beleza. Preto e verde. Cara, o Menino Trinx é preto e verde, né, cara? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero esse item, vai. Não sei, eu só posso dar essa dica. Eu quero esse item, eu quero esse item. Agora, Tijão, zito. Tá, mas você trocaria esse item. tudo que tem aqui nessa porta rosa? Não sei o que que... Dá um batinho aqui. Meu Deus, você não pode ver, meu Deus. Ó, tem um objeto verde. Verde? Cara, os dois estão... Parece que você está descrevendo o Menino Trinx nos dois, velho. Eu não sei o que é cada um. Pera aí, se pá... Deixa eu ver. O Batatinho, o Batatinho está pegando informações. Pera aí, Batatinho, por favor. Ele não vai falar pra mim, ele não vai falar pra mim. Batatinho é um sapeca, hein, bicho. Tá, eu quero, então, o preto e verde. Olha, ele vai falar. Ele foi falar agora. Eu quero o preto e verde. Pode ir lá buscar. Caraca! Esse daqui, que louco, velho. Eu peguei o Menino Trinx do futuro, do Ben 10 do futuro. E esse aqui... Ah, não, velho. Você quer que eu revele o que tem na rosa? Ferrou, ferrou, cara. Ferrou. É mesmo esse. Ah, velho. O meu ajão pegou o que eu mais queria, na verdade, velho. Ele pegou o do Supremo, que eu gosto bastante, velho. Que jazito pilantra, velho. Não, eu ainda dei a dica. Não, mas você falou... O rosa é, mas eu trocarei o rosa. Você falou a cor... Ah, velho. Não, a cor verde. Você podia estar brefando, como é que eu ia saber? Ah, mas tudo bem. Não, não estou brefando. Jazito. Eu sou um apresentador fiel aqui ao que... Pode contar, então, que a gente vai começar a batalha aqui. O meu ajão, você vai começar algum... Então, vamos lá. Na minha contagem regressiva. Calma aí, eu ainda não sei o que eu vou virar. Calma aí. Vai. Conta, conta, Gia. Conta, pode contar, Gia. Agora, 3, 2, 1. Então, é hora da batalha. Então, vem. Então, vem. Então, vem. Então, vem. Raca gigante. Sai, sai, sai. Ah, não, velho. Você não vai lá, meu jovem. Você não vai lá, meu jovem. Você não vai lá, meu jovem. É só ficar aqui embaixo da árvore, meu parceiro. Isso aí não vale, não. Droga. Não, velho. Ah, eu não consigo distanciar. Ah, Nitrão. É só ficar aqui embaixo da árvore. Fácil, 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 fácil. Ganhei, Vitória. Cara, isso tem que ser coisa de ultrapassa, velho. O cara se sapeca, velho. Eu não falo nada desse cara aí, não, velho. Na moral. Cara, pior que eu não consigo... Ah, tá. Ô, Nitrão, apenas aceite. Apenas aceite, Nitrão. Parabéns. Você ganhou o ponto. Pode falar, pode falar. Você pode contestar. Você pode contestar. Você pode contestar. Eu contesto. O miojo, ele é um pilantra. Vou tirar o meu livro de regras aqui. Não, não. Então, por favor. Pegue o livro de regras. Eu tenho um livro de regras aqui. Por favor, por favor. Cara, eu acho... Tem nenhuma regra aí, não. Eu acho que foi... Eu acho que foi trapassa porque ele apelou. Ele apelou. Com o livro de regras no regulamento 13.1, entendeu? 13.1. Significa que o nitro está tendo choro. Choro é considerado... Não gostei. Então, o ponto é projão. Eu não quero mais nada aqui, não. Eu não quero mais nada aqui, não. Vai pra próxima. Vai pra próxima que eu sou o teu, cara. Nitrão, segunda rodada? Pode vir, pode vir. Vamos pra segunda rodada do... Agora é a minha vez de escolher. Agora é a minha vez de trocar. Gostou do jingle? O jingle é bom, né? Eu gostei, gostei, gostei. Tem que fazer uma introdução assim. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Verde e amarelo. As cores do nosso país. Brasilzão. Vamos aqui, vamos entrar aqui no verde. O meu jão, sai perto. Brasilzão, Brasilzão. Ó. Vai. Dessa vez... Calma aí, não, não, não. Sai fora, entrou eu. Calma aí. Dessa vez... Por favor. Dessa vez, ó, meu jão. Eu vou dar uma olhadinha aqui, já porque eu não sou... Não tenho nada a ver com isso aqui, não, parceiro. Posso olhar aqui? Só pra tipo assim, pra gente ver como vai ser o jogo. Não, não pode olhar, não. Não pode olhar, não. Tá bom. Não, não. Ele não pode olhar. Aquela hora não pode. Não pode, não pode. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, meu jão, dentro dessa porta verde aqui, maravilhosa e linda, tem algo de um objeto azul aqui. Tem um objeto azul aqui dentro. Objeto azul. Ah, beleza, beleza. É, agora eu quero saber o que tem na nossa outra aqui. Não, calma. Você quer ou não quer? Você é esse item? É, então. Não, eu quero saber o que tem nessa porta amarela. Não, não, mas você quer o item agora ou não quer agora? Não, não, a gente pode ver. Não, mas, ó, mas peraí, peraí. Não, eu posso ver, por causa que lá naquela outra porta você fez alguma coisa. Não, você pode, mas... Não, sim, nitro, nitro. Ah. Ele pode ver o que tem aqui, ele pode trocar por o que tem aqui. É, entendi. Pode, pode, você vai lá, pode, você vai lá, tia, vai lá, tia, tia, tia. Ah, vamos ver aqui. Na porta amarela tem algo que é vermelho. Até eu tô tenso. Então, você trocaria. Ah, cara. Ó, cara, não, não, até assim, pra ele foi mó fácil, né, velho? Eu vou te catar, velho. Pra mim aqui, ó, ele tá na cara com a B23 e o dele é o relógio do albido, velho. Vai, tia, tá? Eu tô ficando triste com esse negócio aqui, velho. Tia, você é um sapequinha, velho. Quem aceita derrota? Eu não, eu só tô fazendo meu trabalho aqui, ok? Não, eu tô fazendo meu trabalho. Tô fazendo pilantra, isso sim. Tudo bem, vai, vamos lá, então. Vamos lá, meu agião. Começando aqui a batalha em 3, 2, 1 e... Tá valendo, meu parceiro. Bora, bora, bora pro fight, bora pro fight, meu parceiro. Vem cá, então, vem cá, então, vem cá, então. Você acha que tu é imortível que esse alien tem o pilantra, parceiro? Você acha que tu é imortível? Ah, meu agião, meu agião, tá fazendo essa parada de novo? Velho, meu agião só, só... Cara, ele só ficou usando o pilantra desse poder, velho. Eu, nossa, eu não vou falar. É poder, isso aí é saber usar poder. Nossa. Ele não vai saber usar poder. De acordo com o livro de regra, isso é considerado anti-jogo. É, anti-jogo, anti-jogo. Ele não vem pro fight, não, parceiro. Ele não tá parado ali em cima. Ah, como é que eu vou, vem? Como é que eu... Claro, você só estava com as contas, ia só ficar com o negócio aqui, ó. Não, vem pro fight aqui. Vai te catar, velho, eu não quero isso. Nitrão, piras aceite. Você perdeu até no fight. Você perdeu até... Não, eu perdi, eu perdi, mas... Além de ser apelão também, cara, você ainda fica apelando com os bagulhos. Eu fico meio bravo. Eu tô chorando mesmo, é isso que é a questão mesmo, tá bom? Apelando? Nitrão, 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 é o seguinte... Não quero ouvir o som, não quero ouvir. Não quero ouvir, não quero... Não quero ouvir. Tijé, vai, 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 vai pro próximo. Eu tô triste aqui. Bora pra terceira rodada do minigame. Você trocaria... Tchum, tchum, tchum. É que a danzinha tá bem, entendeu? Então bora lá. Tem que fazer uma intro disso aqui, velho. A gente tem que fazer esse jingle. Tem que fazer esse jingle, calma aí. Tem que fazer uma intro disso. Nessa porta branca aqui, nessa porta branca aqui, tem algo... É a minha vez, tá, meu João? Assim, afiado. Afiado. Ah, afiado aqui dentro. Afiado, tá, beleza, beleza, beleza. Ah, eu sei o que é, meu João. Aí nessa porta laranja aqui, nessa porta laranja aqui, tem algo... Laranja. E afiado também, afiado também os dois. Os dois é afiado? E agora? É, eu vou pegar... Eu já saquei, eu já saquei. Cara, a única coisa que eu imagino... E agora, Nitrão, você quer a porta laranja ou quer a porta branca? Vai, olha só. É, Nitrão, dependendo de quem você escolheu, sai na melhor, hein? Cara, cara, ó, eu tava pensando aqui agora, tá ligado? A única coisa laranja aqui, já que a gente tá mexendo com o Minitrix, a única coisa laranja que eu imagino aqui é o Minitrix do Beirado. Mas ele tem alguma coisa de pontudo? É mesmo! Ele tem alguma coisa de pontudo? Eu vou pegar a laranja, peguei a laranja aqui, escolhi a laranja. Boa, 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 parcerão. Peguei a laranja aqui. E é realmente, é o relógio do poder. Então, meu João, você vai pegar aqui. É o relógio do poder, exatamente. Meu João pegou o quê? Caramba, o Nitrão, o Nitrão. Não, peraí, eu falei... O que que eu falei que era afiado? O que? Realmente era uma espada? Tá de brincadeira, velho. É, meu João, é, meu João. Eu acho que assim, acho que o que vai acontecer aqui? Acho que vai dar empate, hein, agora, hein, rapaz do céu. Olha, o que será que vai acontecer aqui agora? É empate por quê, velho? Tá doido. Não, 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 eu acho que vai dar empate, é só batalha, tô brincando, bobo. Tô brincando. É verdade. Oxê! Por que que tá o meu João? Ô, meu João, o que que você virou esse alien aqui? Não precisa virar um alien você não, meu João, que isso, velho? Olha o cara. Meu João, que isso, velho. Acho que tem dois, meu João, que legal. Ah, legal, legal. Vai, Tidiano, pode contar aqui pra gente começar, Tia Zito. Pode falar, pode falar, Tia Zito, bora. Bora. Só conta as coisas. Em 3, 2, 1 e... É hora da batalha. Aceitei, aceitei já a derrota. Vem pro fight, vem pro fight. Eu vou até o fim. Ai, meu parceiro. Forfaz, 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 aberto, forfaz aqui. Cara... Agora é minha vez aqui, ó. Não, não, peraí. Se essa questão, velho, pera um segundo. Agora, então, teoricamente, é o último. E como aqui tem a ver com o B-Militrix e o B-Militrix reverso, certamente agora, velho. Então, tá nesse vermelho e o roxo. Agora, qual questão? Qual que é? A gente não sabe ainda, vai descobrir agora. Ok, estamos aqui para o último round, meu parceirão, junto com o Tia Zito, meu parceiro, Tia Zão. Meu parceiro, é agora, meu filho. Meu Deus do céu, fala pra nós como é que é essa dica. Agora vai começar a nossa terceira rodada do minigame. Você trocaria. Terceira rodada? É a quarta, na verdade. É a quarta, é a quarta. E, na verdade, é a quarta rodada. É, então. Vai, Tia Zito, pode passar dicas. Aqui, deste lado aqui, ó. Deste lado aqui, deste lado vermelho aqui, temos o B-Militrix do B-Militrix, porque eu já sei o que tem. E desse lado aqui, também tem o B-Militrix do B-Militrix. O B-Militrix do B-Militrix do B-Militrix do B-Militrix do B-Militrix. Mas, cara, velho, olha isso. O cara na caruda, assim. É pegadinha, pegadinha. Só pode? Se liga assim, o último é mais hardcore, então vocês vão ter que escolher o bom ou o ruim. Os dois é igual. Então, como eu sou o primeiro a escolher, eu vou na frente. Vai, você que escolhe, claro. Você que escolhe, Marjorie. Você que escolhe, você que escolhe. O NIT, o NIT, o Salamem, Maui, o Sorvete Colorei, o Escolhido, foi você, roxo, brincadeira, mano vermelho. Cara, pera, 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 Gorgião. Vamos lá, vamos abrir aqui junto, vai. O meu aqui é o do... Ah, que legal. O meu é o B-Militrix, só que ele é a versão reversa. Que louca, velho. Que top. Gostei, gostei, gostei. O meu é o B-Militrix, só que ele é a versão normal. É, é parceirão. É, mas tá, tipo, os dois é da hora, Marjorie, os dois é forte, que os dois aqui... Rapaz, eu vou usar isso aqui mesmo, isso aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá, Marjorie. Realmente, o meu é bem forte. Os dois é poderoso, na verdade, né, velho. Vai, só que o do meu, já tem um problema que o... Então, vamos, NITRON. Tô preparado? Tô preparado, vai. 3, 2, 1 e... Tá valendo, vai, Marjorie, tá valendo, parceirão. Bora, bora, bora. Ah, não, mas aí não vai, o Marjorie tá apelando, cara. O cara tá de alien-x no negócio, cara. Vem. Tá bom, tá bom, meu. Mas é engraçado, NITRON, não adianta você chorar. Você matou... Ah, achei que tinha matado o Batatinho. Ah, tipo, o meu, a gente tá com o alien-x, cara. Os dois é imortal aqui, Marjorie. Vai dar empate aqui. O Batatinho tá aqui, o Batatinho tá intacto. Cara, o Batatinho, rapaz, o Batatinho é imortal, viu. Ah, é? Vai dar empate? Vai dar empate, não tem como. Vem, vem, vem no soco, vem no soco, vem no soco, vem no soco aqui. Vem no soco, Marjorie, você não vai matar eu assim. Vem cá, vem cá. Não, velho. Ah! Parece que esse alien-x aí não é tão bom quanto as outras pessoas fez, assim, né, esse tal do lobisomem. Mas faz sentido, né, pior. É tipo o Atômico-X, né, ô, meujão? Porque o Atômico-X, ele não é literalmente mortal que nem o alien-x, né? Sim, pô, pegou a fraqueza um do outro. É, verdade. E dá um soco aqui pra eu ver. Não, mas esse daí é mais imortal isso aí, né, velho? Isso aí também é o pior, né, cara? Ele é mais resistente. Não, mas eu tenho uma dúvida aqui agora. Sabe o que é mais interessante? Ah, o quê, o quê, o quê? Toma, chama. Por que você não morre, então? Ah, eu também não sei por que também não, mas o meu alien-x é imortal, meujão. Esse alien aqui. Ele é imitimortífero, ele aqui. Ah, beleza. Um macaco-aranha supremo que é imortal. Ué, qual que é o problema? Você vê algo de errado aí? Você vê algo de errado aí, ô, Tijé? Juiz, juiz. Você vê algo de errado aí, juiz? Fala pra nós. Não, de acordo com o livro de regra, de acordo com o livro de regra 13.1. Exatamente. No artigo que eu usei com nitro, isso é choro do meujão. Ah, tá, tá, meujão, tá, meujão. Parece aqui que o Minitrix, poderosíssimo aqui, do nosso magnífico, bem 10 mil, reverso, ganhou aqui, meu parceirão. Ficou muito bom aqui, meu parceirão. E eu ganhei... Aí empatou, na verdade, né, cara? Agora que eu pensei. Eu imagino que empatou, velho, na batalha. Caralho. Ficou dois a dois. Sabe nem fazer conta esse aí, tá vendo? Quero te catar, meu. Acho que eu te catar aqui, velho. O prêmio tá aqui, o prêmio. Qual que é o prêmio? Tem um prêmio pra vocês dois, né? Qual que é o prêmio? Qual que é o prêmio do programa aqui, meu parceirão? Agora eu tô curioso. Você não vai sobreviver pra descobrir, não, nitrão. Você não vai sobreviver pra descobrir. Vocês entram no programa e não sabem o prêmio. Ô, 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 meujão. Ô, meujão, ô, 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 que chato, velho. É uma coisa que você gosta bastante, nitrão. O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? O quê que é? O quê que isso vai dar pra kita pra nós aqui de presente, meu parceirão? Vou levar a batata embora, vou levar a batata embora aqui o parceirão, gente olha só, esse aqui foi o programa você trocaria, come né bobo, gente olha só, se você gostou desse programa aqui você trocaria, deixa seu like é muito importante, o que foi, o que foi, o que foi, não é assim não nitrão, é como, é como então, você trocaria nem assim não, como é que é, você trocaria, tchau tchau